Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje estou aqui na MDA Moda Infanto Juvenil, gente, para apresentar para vocês as peças maravilhosas que nós vamos encontrar aqui na loja Nós temos peças do tamanho BBB até o tamanho 16 que vai pegar um juvenil aí Peças lindas, de qualidade, modinha, muitas opções incríveis para vocês arrasarem de vender na loja de vocês Antes eu vou passar algumas informações, a loja trabalha com atacado e varejo Atacado aqui na loja é a partir de 6 peças e para envios a partir de 200 reais Eles trabalham do tamanho BBB até o tamanho 16 Gente, vou dar um giro na loja para apresentar para vocês, olha só, a quantidade de peças incríveis que nós vamos ter aqui Gente, nós temos estilo modinha, temos muitas opções em jeans, tá? Infanto Juvenil Nós temos também blusas, temos opções masculinas, olha que gracinha, gente Uma mais fofa do que a outra e também temos muitas opções do infantil E eu estou aqui com a Andressa, essa maravilhosa E ela vai estar apresentando algumas peças para vocês Então, gente, a gente trabalha com bastante moda blogueirinha Como vocês puderam ver, essas laterais aqui que ela mostrou primeiro São todas moda blogueirinha Então, essa lateral aqui tem do 2 ao 6, alguns até o 8 Tem tanto de inverno, como de verão, lookinhos masculinos, com camisa, com troca Então, a gente tem muitas opções dessas Tem bastante faturas aqui A gente tem também as wide legs, tanto no infantil como no juvenil Calça masculina, bermuda, essa é bem estilosa do Pai Taon A gente tem também a parte de malha de liã, que já é um tecido bem gotoso, que dura bastante A gente tem a parte de camisa social, que a gente tem tanto a manga longa quanto a manga curta Ali são vestidos de inverno, que tem juvenil e infantil E aqui desse outro lado é mais focado no juvenil Aí a gente tem tanto essa parte do jeans, que a gente trabalha bastante Tanto o bichinho, como o macacão, como o de caseta E tem a parte da malha, que é mais assim, com leite, com farge Tem uns que são mais de tecido, estilo esse aqui, ó Já é um tecido mais alfaiacaria Estilo linho, né Andressa? Isso, estilo linho Aí tem assim, bichinho também, também tem esse de short Tem mais macacão e tem as wide legs, que também são um sucesso, né Tem tanto estampado E também tem aqui os macacões Aí tem ele jogger A gente tem ele com detalhezinho de droide Brilho A gente tem ele opção bermuda Tem muita opção Aqui tem mais vestidos, que a gente também trabalha com verão E ali são jaquetinhos, que também tem vários modelinhos Para as mocinhas que gostam de cropped, a gente também trabalha assim, com bojo Sem bojo, que tem esses detalhes atrás Tem as opções no jeans também E tem camisetinha também, para quem não gosta de cropped A gente pegou algumas peças aqui, para vocês verem que a gente trabalha com estilo diferente Essa é uma foto de menino Esporte fino, com o bolso no corte aqui, ó E esse bolso esporte fino atrás também Essa daqui, para vocês terem uma ideia de valores, está saindo 43 reais no atacado E eu tenho ela até o tamanho 12 Aí a gente tem essa opção como opção mais despojada, que é a opção jogger Aí ela tem o elástico, a gente tem ela nas três cores e também no jeans Aí essa daqui ela sai 4, 6, 8, 35 E a juvenil, que é até o 16, sai 40 Aí para os meninos ainda, para quem gosta desse estilo mais menino mesmo Moletom, a gente trabalha até o 16, o nosso 16 veste um adulto, ele é muito bom Bem flanelado por dentro Ó, e tem a regulagem aqui Não pega bolinha E para vocês terem uma ideia, o juvenil dele está saindo 30 reais no atacado Aí ainda para os meninos, a gente tem a opção de agasalho Como aberto, tá? Todos com capuz, bem flanelado por dentro Ó, esse aqui ele sai 50 reais os menores no varejo E os maiores 60 no varejo E esse aqui vai sair na faixa de 32 os menores E os maiores 42 no atacado, até o 16 também Aí para as meninas, tem essa parte aqui do tricô Que é a nossa novidade, que está saindo muito bem A gente tem inúmeros modelos e opções Olha, uma mais linda que a outra É, vai sair a parte de 25, 35, 38 Vai variando bastante, tá? Quando ela era maior, eu comprava muito Aí a gente também tem essa opção aqui de pelinho Que é o nosso sucesso, gente Tem ela assim em 3D E tem ela vinda Aí tem ela no bege Tem ela no bege E ela está saindo apenas 36 reais no atacado E ela veste também um quase adulto 16, gente, que gostoso Aí para montar com essa blusa, a gente trabalha com a leg flanelada Olha como ela é purgente, ela é uma delícia Aí o 16 veste um adulto também Ela sai 23 no atacado e 25 no varejo E também tem para quem gosta mais de estilo social, o nosso spart Tem muitas opções de cor Dá para usar com vestido, dá para usar com leg, dá para usar com muitas opções, né? E para usar por bar, a gente tem essas mantas longas também são novidade Olha a variedade de cores, olha Uma mais linda que a outra E elas são apenas 20 reais no atacado E os vestidos dela é muito gostoso E para as meninas também tem esses agasais de moletom, né? Mais básicos E também vestem super bem Além de vários outros modelos Estão disponíveis lá no Insta E a gente tem mercado livre, a gente tem shopping A gente tem cheio, para você que não consegue da sua casa Olha, gente, aqui também tem várias promoções, ó Tem vários modelinhos de jardineira no juvenil De 3% Então o preço está bem legal E tem também assim, ó Neon Tem conjuntinho assim, ó No juvenil Então tem várias opções aqui na promoção para vocês Tá, ó Porque tem bastante coisa Tem esponetinho de 25 reais também Olha esse que lindo 25 reais Últimas peças, tá? E aqui também tem promoção de wide leg De 40 reais Tamanho 8,10 Tem alguns modelinhos, ó Que estão na promoção E também tem as jaquetinhas na promoção 45 reais Últimas peças, tá? Então vocês ainda podem aproveitar essas promoções Olha, o juvenil é o que ainda tem esses modelos assim Que assim, olha como é lindo esse aqui Um vestido longo para as nossas bolsinhas Ele tem essa perfeita aqui, ó E tem opções dozinho também longo, ó Esse aqui, ó Com a calça, enche do long E o cropped E pra quem ficou Agora que chega na festa de meninas Olha esse xadrez Tem três opções de cores E essa faia três marinhas, ó Ela é bem legal E esse conjunto no juvenil Tá, tá ainda apenas 68 reais Tá? Com assim completinho Aí tem o curso que eu mostrei pra vocês Mas eu vou mostrar de novo Olha esse Ele é três peças Tem várias cores E ele tá saindo 57 fora da grade A grade dele são 165 Aí tem assim a opção também Com cropped de camisa Que tá super em alta Ó, que é tampão e shorts Esse que eu tinha mostrado pra vocês Com as três peças Entendeu? Tem esse de ninho Que a gente já tinha dado uma olhada Além de várias outras opções Olha esse que lindo Com as três peças E essa camisa super em alta, né? Aí ainda pras nossas mocinhas Tem esses aqui Que tão super em alta Olha, gente Ele é um conjuntinho E dá pra usar ele também Com esses coletes Que tão na moda, sabe? Você abre aqui E fica super lindo Tem no quarto também Essa outra opção Já é pra quem gosta mais De cropped Ó, com shortinhos bordados E o cropped É bem legal Que ele tem o elástico atrás Ó, então pra quem é mais gordinha Esse conjuntinho Ele tá saindo no atacado 67 E na grade dele Fica 325 Fica 65 Na grade Aí tem assim Vestido também Ó, tem até o 16 Ele é bem legal Que tem o zíper atrás Além de vários modelinhos Dos conjuntinhos jeans E tem bastante Wide leg Também aqui embaixo E calça skinny Pra quem gosta com elastante Essa aqui tá saindo 40 reais Mas ó, tem outras opções Essa daqui sai 35 No claro Também com elastano E das wide leg, né? Que ó Vocês podem ver Que a gente tem a opção Com elástico A gente tem a opção Dela cargo Tem a opção Dela de borboleta Tem a opção De coração É, assim com essas escritas E esses detalhes E mais opções De letra Com destroyed Tem destroyed Tem delas coloridas Também Várias opções A partir de 35 reais No claro Tem alguns modelos De 35 Tem que fazer pertenço E tem os macacões Igual eu tinha falado Pra vocês A gente tem muitas opções Esse aqui também É um conjuntinho Super lindo Do desenrola bate Que tem até o 16 Ele é perfeito Tem assim Macacão de bermuda Olha Esse é um 12 Que é um Então tem muita opção Para as nossas mocinhas Também Então gente Eu não mostrei nenhum texto Que a gente tem aqui Então fecha lá O Insta O Insta tá aqui Todas as informações Se você tem interesse De comprar online Chama a gente É E pode pedir Desencar Que a gente já envia Correr na discussão Ou se você quer Pra sua filha Vê lá na gente E confiram Pra saberem mais sobre Tchau